Olá pessoal, aqui é o Felipe, eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu vou tentar ser bem breve, mais breve possível, com o intuito de ser um pouco mais pedagógico em relação às questões da epidemia de Covid-19, e um negócio que está me preocupando muito é a insistência do Brasil de não cumprir a quarentena por conta de não querer parar a economia, então eu vou mostrar a modelagem matemática que está por trás, quando as pessoas comentam que tem que fazer a quarentena e a quarentena tem que durar mais do que duas semanas. Então, algumas premissas aí que eu queria falar, primeiro eu realmente entendo a dificuldade que o mundo inteiro vai passar por conta desse vírus, economicamente falando, a gente realmente vai entrar na crise, e a inocência do brasileiro achar que o Brasil vai escapar dessa crise, sendo que o mundo inteiro já está sofrendo as consequências dessa epidemia, consequências econômicas, inclusive. A outra coisa que é importante, em termos de premissa dizer, é que o meu foco aqui é a modelagem matemática, então não é político, não estou querendo fazer política nenhuma, quero só mostrar. Usando o modelo comprovado matematicamente, o que é que a gente tem que fazer. E a terceira premissa que é importante a gente dizer também, é que esse modelo que eu vou usar, ele é bem, ele é simplificado exatamente porque o meu objetivo é ser pedagógico. Então, o que eu me acho na condição de fazer esse vídeo? Primeiramente, o meu PhD em Healthcare Management Science, que é basicamente modelagem matemática aplicada para a saúde, e a minha linha de pesquisa inteira é focada em modelos de capacidade de UTIs. Então, a epidemia de COVID-19, ela impacta diretamente a minha pesquisa, mas não sou epidemiologista, vou focar só do ponto de vista matemático, não é do ponto de vista clínico aqui não, tá bom? Então, modelagem da epidemia de COVID-19, como eu disse antes, esse é um modelinho bem simplificado, meu objetivo é ser pedagógico, meu nome é Felipe Rodrigues, já comentei a respeito do meu PhD em Healthcare Management Science, e eu sou professor assistente de operações e de analítica aqui no School of Management Economics e Mathematics do King's University College, aqui no Canadá. Bom, então, vamos introduzir primeiro um gráfico que muitas pessoas já viram aí, e eu não quero alongar muito nesse gráfico, não, mas para a gente entender alguns conceitos, algumas notações que eu vou usar ao longo do vídeo. Então, a primeira delas é que a gente vai estar discutindo a epidemia em relação ao tempo. Então, a gente olhando aqui nesse eixo X, eu vou do tempo zero até aqui um tempo 120 dias, né, então de zero a 120 dias, e aqui no eixo Y, eu tenho novamente de zero até 100% da população. Então, eu vou usar valores percentuais para tentar ser mais genérico e poder aplicar esse modelo em praticamente qualquer tipo de país do mundo, tá bom? E o meu foco, o que eu quero responder com esse vídeo, é o seguinte, qual é o impacto que a quarentena tem e quanto tempo, de fato, que a gente tem que ficar de quarentena. Então, um, é o impacto, e dois, é a questão do tempo de quarentena. Isso é realmente importante. Eu vi uma piada esses dias no grupo de WhatsApp falando que o Brasil é o único país do mundo que a quarentena durou menos do que o carnaval. E eu quero dizer que isso é um pouco, ou não é aconselhado a gente fazer isso daí. Então, eu vou usar um modelinho chamado SIR, suscetível, infectado, removido. E tudo o que eu vou dizer agora tem, diz respeito à evolução de um vírus em uma população ao longo do tempo, tá bom? Então, a gente usa algumas notações matemáticas, eu vou tentar simplificar um pouco. Quando eu quiser dizer, por exemplo, suscetível, o S prime de uma população suscetível, quando a gente aprendeu na escola, a gente dizia delta, né? Um delta de uma população suscetível. Então, por exemplo, qual foi a mudança? Quanto que aumentou ou diminuiu com relação à passagem do tempo, nesse caso, uma determinada população? Então, novamente, nós estamos lidando com o tempo, uma população de 0 a 100%. Vou usar um modelinho conhecido, provado milhões de vezes que funciona, e vou estar utilizando muitos conceitos de mudanças do tamanho de certos grupos populacionais em relação ao tempo, tá bom? Então, como funciona esse modelinho SIR? Ele funciona mais ou menos o seguinte, eu tenho uma determinada população chamada suscetível, então, geralmente, a gente começa com 100% da população é suscetível a receber uma contaminação por algum vírus, a ser infectado por algum vírus. E aí, à medida que o tempo vai passando, essa população suscetível diminui, porque mais pessoas se tornam infectadas. Então, eu saio aqui do S e me torno infectado. E aí, uma vez que eu sou infectado, duas coisas podem acontecer. Eu permaneço infectado ao longo por um certo tempo, ou eu saio da população infectada porque eu ou me recuperei, então, eu faço esse pulo aqui para a população recuperada, ou eu fui removido, né? Eu vim a falecer. Então, ao longo do tempo, você começa suscetível, depois você se torna infectado, depois você é removido ou recuperado dessa população, tá bom? Então, algumas coisas são importantes a gente notar. A população suscetível, ela sempre diminui, porque a população infectada, que é essa curva aqui em vermelho, ela tende a aumentar. E há uma troca, que é o infectado passa a ser, então, fazer parte do grupo do removido ou recuperado ao longo do tempo, né? Então, eu tenho aqui essa curva S, que tende a diminuir, a curva I de infectado, que tende a aumentar até chegar a um pico e depois ela volta a cair novamente. E aí, o acumulado dessa curva dos infectados se torna a população aí removida ou recuperada, que é essa linha verde do gráfico, tá bom? Vamos entender um pouco como que as mudanças desses três grupos acontecem ao longo do tempo. Então, basicamente, a quantidade de pessoas do grupo S, ela diminui. Então, a mudança, o S prime, né? Quantas pessoas que mudam desse estado S ao longo do tempo, a gente pode também chamar isso de delta S, ou para quem lembra de cálculo, isso é o derivado de S com respeito ao tempo, enfim. Então, vamos lá. Quantas pessoas são removidas dessa população suscetível? Então, elas são removidas, então você tem um sinal negativo aqui, por uma chamada força da infecção. Então, vamos chamar essa força da infecção beta I. beta é o número de contatos que uma pessoa infectada tem ao longo de um dia, de um período de um tempo, vezes a probabilidade de transmissão dessa doença. Então, por exemplo, se você encontra duas pessoas por dia e você tem 50% de chance de transmitir a infecção, então, na prática, você vai infectar uma pessoa por dia. Basicamente, isso que a gente quer dizer. É a força da infecção. Então, a gente tem essa taxa de transmissão aqui beta vezes a população que vai se tornar infectada. Deixa eu aproveitar aqui e limpar um pouquinho isso daqui para a gente não ficar tão poluído aqui no slide. Isso aí também vezes uma parcela da população que está tendo contato com essa doença. Então, vamos lá. Então, o número de pessoas que vão sair dessa população suscetível tem a ver com a taxa de transmissão dessa população vezes o número de pessoas infectadas. Então, o exemplo que eu dei duas pessoas por dia vezes 50% de probabilidade de infectar vai dar uma pessoa por dia, por exemplo. Daí, você se torna infectado. E quantas pessoas mudam por dia? Então, chamar os novos casos que você tem em um dia tem a ver com todo mundo que se tornou infectado. Então, aqui é aquele S-prime que a gente usou antes menos as pessoas que se recuperaram. Então, faz sentido isso, né? Diversas pessoas entram no grupo de infectado e quem se recupera sai. Então, você tem aquele grupo aí. É a diferença desses dois. E depois, ao longo do tempo, com o passar do tempo você também tem um grupo de pessoas chamadas removidos ou recuperados. E aí, é mais simples também. É aquela quantidade de pessoas infectadas e multiplicado por uma taxa de recuperação. Então, tem gente que fica 14 dias infectado com doença. Vai para o hospital, vai para a UTI, né? Tem gente que fica assintomático, não transmite, se recupera bem mais rápido. Então, essa taxa de recuperação aí é mais ou menos aí qual é a probabilidade que você tem ao passar um dia de você continuar infectado ou de você se recuperar, tá bom? Então, a gente vai sempre olhar as pessoas pulando desse grupo S para o grupo I e depois para o grupo R. Aí que eu fiz. A gente faz um modelinho matemático disso daqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Que é esse modelinho de cá. Então, a gente conhece, já vimos esse gráfico algumas vezes. Então, eu vou adicionar a esse gráfico uma capacidade de tratar as pessoas. Vamos dizer que no Brasil, novamente, essa é uma premissa que nós vamos fazer, a gente conseguiria tratar 5% da população durante qualquer dia. Então, a qualquer momento, eu consigo tratar 5% das populações. Vai ser essa linha preta aqui embaixo. Tá bom? Então, à medida que o tempo vai passando, aí entra aquela história toda que a gente conhece de achatar a curva. Então, beleza. Vamos entender a história de achatar a curva e vamos olhar o achatar a curva em termos de tempo, de dias. Ninguém está falando isso em respeito de dias. Então, quais são os parâmetros desse modelo que eu construí aqui agora? Primeiro de tudo, a minha população é abstrata. São 100%. Então, o meu N é igual a 1. O total da minha população é 100% da população. Eu vou começar com um número de infectados muito, 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 muito pequenininho. Então, vamos ver, 0,00001 na população que está infectada. Então, é muito pouca gente. Vamos dizer aí mil pessoas, 1.500 pessoas, mais ou menos. Se a gente for dizer, talvez um pouco mais em relação à população do Brasil. Vamos dizer que seja 2 mil pessoas. E a população suscetível, então, é a diferença desses dois. Então, a maior parte das pessoas não tem contato com o vírus ainda. Então, elas ainda estão suscetíveis. Quantas pessoas recuperaram no início? Vamos dizer que é zero, né? Porque ninguém teve contato com o vírus ainda no tempo zero, né? Começando aqui no início desse gráfico. Agora, duas coisas que a gente precisa falar. A primeira é a taxa de recuperação, que a gente já comentou, né? Então, qual é a chance de que no dia seguinte você já esteja recuperado? Então, como isso varia muito, a população é muito heterogênea do ponto de vista de quem pega esse vírus, eu estou usando um parâmetro de 20%. Então, a sua taxa de recuperação é 20%. De um dia para o outro, né? Isso pode... O que a gente sabe é que tem gente que fica 14, 21 dias para se recuperar, e tem gente que se recupera muito fácil com cinco dias. Então, usando aí uma média ponderada entre esses extremos aí, a gente chega aí a 20% ao dia, tá bom? E a taxa de transmissão, que é aquilo que eu comentei antes com vocês. A força da infecção, que é a ponto 6. Por que eu estou usando esses dois parâmetros? Ou seja, você tem 60% de transmissão aí, né? Por que eu estou usando esse parâmetro? Porque a gente já sabe da literatura e a gente já sabe dos estudos e principalmente do que a China e a Itália estão fornecendo para a gente, que o R0 dessa doença é por volta de 3. E como que a gente calcula o R0? O R0 é calculado com a transmissão, aquele valor beta que eu mostrei antes, dividido pela taxa de recuperação. Então, voltando aqui ao meu exemplo aqui, o chamado R0, R0, é o beta dividido aqui pelo seu gama. E a gente sabe já que é 3. Ou seja, cada pessoa que sai na rua, cada pessoa que vai viver sua própria vida, infecta 3 pessoas por dia. Isso está na literatura, a gente já sabe disso daí. Então, usando esses parâmetros e carregando o modelo matemático como eu fiz com vocês aqui, a gente resolve isso com um sistema de equações diferenciais ordinárias, poupando a matemática que está toda por trás aí, mas o resultado é esse gráfico que a maior parte de vocês já conhece. Então, vamos ver. Aqui na linha X, no eixo X, o tempo está passando, em termos de dias, e no eixo Y aqui, a quantidade de gente que está trocando de um grupo para o outro. Vamos observar essa linha em vermelho, que é a linha de pessoas que estão infectadas. Então, o que a gente sabe? A gente está observando aqui, muito pouca gente está infectada, de repente, essa curva em vermelho começa a subir muito rapidamente. Então, vamos olhar aqui em termos de dias, usando o que a gente já sabe da literatura, que é um R0 de 3, ou seja, a transmissão de 0.6 e a recuperação de 0.2 aqui, vai demorar mais ou menos 15 dias para a gente chegar no pico das infecções. Então, tem aqui mais ou menos, aliás, mais ou menos 20, 21 dias, começando aqui do dia 0 até aqui o dia 31, quando é o pico aqui, no dia 31, 30% da população vai se tornar infectada. Então, a gente está acumulando isso daqui com essa curva verde, que é o R, que é essa curva verde aqui, passando aqui com o tempo. O que que acontece? Não tem como a gente mudar tanto assim a taxa de recuperação do vírus, porque isso tem a ver com o organismo lutando esse vírus. A gente ainda não tem nenhum remédio comprovado que ajude a tratar isso, não tem vacina. Então, esse é um parâmetro exógeno, a gente não tem como mexer. O que a gente tem como mexer é a taxa de transmissão. E como eu disse antes, mostrei naquele slide para vocês, a taxa de transmissão é o número de contatos vezes a probabilidade de transmissão. Bom, então, a probabilidade de transmissão é reduzida se você lavar as mãos, usar máscara, usar álcool gel, desinfetar tudo e por aí vai. E aí tem um grande problema, a gente encosta a mão na cara milhares de vezes ao dia. Então, por exemplo, peguei um ônibus e aí encosta a mão na cara, pronto, ferrou-se. Então, a gente sabe que reduzir a probabilidade de transmissão é muito difícil do ponto de vista dos atos sociais que a gente tem. Mas reduzir o número de contatos você consegue fazer se você entrar no social distance, o distanciamento social das pessoas. E é isso que a gente quer reduzir, reduzir o número de contatos. Então, no nosso modelo aqui, o que eu estou mostrando para vocês seria um modelo do vírus sem qualquer tipo de intervenção e aí a gente vai trabalhar com a intervenção. Vamos fazer o pessoal fazer social distance. Então, cair um R0 aí de 3 para 2. Então, eu vou diminuir a taxa de transmissão aqui para 0.4. Então, observa o que acontece com 0.4. Primeiro que a curva vermelhinha aqui ficou bem mais baixa, né? Então, o pico da transmissão que era 30% das pessoas infectadas ali 21 dias depois já diminui bastante aí para 15%. Então, observa aqui que do dia 20 até o dia 55, mais ou menos aqui. Então, são 35 dias até a gente observar o pico da doença. Então, assim, esse é o social distance com relativa eficácia. observa aqui também que ao a gente fazer isso o número de pessoas suscetíveis começa a cair e ele cai menos e o número de pessoas recuperadas aumenta. A gente chega a 80% de pessoas recuperadas e já chega dentro de um parâmetro que a gente já considera do herd immunity que é a imunidade da população. Agora, observa aqui que a gente está começando por volta do dia 20 e vai até ir por volta do dia 100. Então, nós estamos falando de 80 dias em que tem que ser observado o social distance. 80 dias, tá bom? Se a gente reduzir a taxa de transmissão um pouquinho mais da 0.3 observa que a curva mexe muito, muito mais aqui, né? Então, nós estamos falando aqui de uma transmissão que é bem mais delongada aí. Nós estamos falando de 6 meses, basicamente. Por que isso é tão importante? Se a minha capacidade de atender pacientes é 5% da população e olha que isso é uma capacidade alta, 5% leitos, né? Quantos leitos que você precisa ter para ter 5% dos leitos? Seria o Brasil inteiro ter 10 milhões de leitos? Isso é um negócio absurdo, mas, enfim, vamos dizer que a gente consegue tratar 5% da população, que é muito, muito alto. É muito difícil você conseguir fazer isso. a taxa de 1R0 bem baixo seria possível da gente manter, porque nunca ao longo de um dia eu vou estar tão longe da minha capacidade máxima. Agora, com o R0 de 2, que é essa aqui a taxa de transmissão de 0.4, deixa eu voltar aqui para a taxa de transmissão 0.4, o que acontece? Todo esse pessoal que está acima dessa linha de cá vai procurar um serviço de saúde e não vai encontrar. Então, esse é o pessoal que saiu para trabalhar, pegou no corrimão da escada, segurou no ônibus, cumprimentou as pessoas com uma perda de mão, fez todas essas coisas, contraiu o vírus, foi procurar uma cama de UTI e não achou. agora o pior é o pessoal que tradicionalmente já precisaria dessa cama de UTI, o paciente que teve um derrame, o paciente que teve um ataque cardíaco, o paciente que tem uma cirurgia de emergência que precisa de UTI e a UTI vai estar lotada. Então, o que a gente está observando aqui é que com um R0 de 2, ainda tem um pico muito, muito grande. Todas essas pessoas aqui estão correndo um risco seríssimo de não conseguirem atendimento de saúde e por conta disso a saúde delas deteriorar e possivelmente até morrer. Com um R0, agora vamos simular o cenário, o Brasil não pode parar, vamos trabalhar, pessoal, que é esse cenário de cá. com um R0 de 3. O R0 de 3 aqui significa que mais ou menos daqui a um mês vai ter um pico de infecções e nesse pico de infecções aí a gente vai ter mais ou menos 25% aqui, então a grande maioria das pessoas vai procurar atendimento de saúde e não vai ter condição de receber esse atendimento. Consequentemente, vai piorar a saúde delas e o risco de morrer é muito grande. Então, observe o seguinte, são duas categorias de pessoas que vão sofrer bastante. Quem foi infectado pelo vírus e quem já procura o sistema de urgência e emergência e precisa de tratamento intensivo. no caso do Brasil, por exemplo, acidentes de trânsito que precisam de UTI, crimes violentos que precisam de UTI, derrame, parada cardíaca e etc. Então, é muita, muita gente que vai deixar de ter atendimento de saúde porque todas as camas de UTI e todas as camas extras que foram criadas para atender os pacientes de COVID-19 e vão estar ocupadas. Então, voltando, esse é o cenário de o Brasil precisa voltar a trabalhar, que é um cenário em que dura mais ou menos três semanas para o pico da infecção e depois mais ou menos três semanas até a infecção passar. Então, nós estamos falando de dois meses e meio mais ou menos de crise social de saúde pública no Brasil ou um R0 menor um R0 de dois ou menos eu vou colocar aqui a gente só precisa mostrar um impacto aqui, um R0 de dois em que a gente consegue diminuir um pouco essa taxa de infecção diminuir um pouco a quantidade de pessoas que vão estar infectadas todas ao mesmo tempo então basicamente o que nós estamos falando é o seguinte esse daqui é o gráfico com social distance então nós estamos falando mais ou menos começa aqui mais ou menos a partir do dia 40 até o dia cento e tanto então nós estamos falando de três quatro meses sem uma sobrecarga grande para o sistema de saúde ou nós estamos falando de dois meses basicamente em que haverá uma sobrecarga enorme no sistema de saúde do Brasil então o Brasil não pode parar vão voltar a trabalhar significa isso daqui não pode fazer isso é irresponsabilidade ah mas enfim é o pessoal vai morrer de fome olha eu realmente entendo economicamente falando é uma situação que o mundo inteiro vai passar dificuldade mas a gente precisa observar que isso daqui é uma crise de saúde pública é uma crise social é um colapso do funcionamento da nossa sociedade então a nossa opção é ter uma crise econômica que já virá com o colapso do sistema público de saúde ou uma crise econômica que já virá com o sistema de saúde ainda sendo capaz de prover um mínimo de atendimento para a população ou seja vamos voltar para o Brasil não pode parar é errado isso é prematuro quanto tempo que a gente está comentando sobre a quarentena então observe aqui que nesse caso em que a gente tem uma transmissão sem a quarentena aqui nós estamos falando a respeito começando aqui por volta do dia 20 indo até o dia 60 podemos voltar a gente está falando do dia 20 até o dia 60 aqui então quanto tempo que o Brasil tem que ficar de quarentena uma semana não é o suficiente duas semanas não é o suficiente três semanas não é o suficiente quatro semanas continua não sendo suficiente tem que ser mais do que isso tem que ser seis semanas pelo menos e é isso que os outros países do mundo inteiro estão começando a observar a partir de seis semanas é quando o pico da infecção começa a passar e as coisas começam a funcionar por último o que eu queria dizer para vocês é uma outra falácia que está sendo passada aí que o grupo de risco são os idosos o grupo de risco não são os idosos o grupo de risco são as pessoas que têm comorbidades então essa informação aqui do John Hopkins o hospital está controlando a informação sobre o coronavírus nos Estados Unidos então observe que nessa tabela aqui do lado esquerdo a gente tem o CFR a taxa de fatalidade uma vez que a pessoa contrai a doença qual é a probabilidade que essa pessoa venha a morrer então acima de 80 anos tem 15% praticamente de chance de vir a falecer por outro lado entre 50 e 60 anos de idade você só tem 1.3% de chance que ainda assim é alto o vírus da gripe então o flu é 0.1% então observe que o flu sazonal é mais fraco que todos os grupos que a gente tem aqui então quem que são os grupos de risco do ponto de vista de idade todos absolutamente todos todos são piores que a gripe sazonal queria dizer aqui também que de repente a melhor abordagem não é olhar por ponto de vista de idade a melhor abordagem seria olhar pelo ponto de vista de se você já tem uma condição pré-existente se você já tem uma comorbidade então olha isso aqui doença cardiovascular se você tem uma doença cardiovascular e contrai o covid-19 você tem 10% de chance de vir a falecer diabetes 7% de chance doença respiratória 6% de chance hipertensão 6% de chance câncer 5,6% e sem condições pré-existentes você tem 1% de chance de morrer então vamos parar de pensar nisso ah os idosos em casa porque isso é errado todo mundo todo mundo faz parte do grupo de risco agora principalmente se você tem uma condição pré-existente e eu vou notar esse caso aqui em particular hipertensão no Brasil em torno de 20% na verdade isso varia depende do estado depende mas entre 15 a 25% dos adultos no Brasil e por adulto eu digo entre 18 e 59 anos tem hipertensão então você imagina isso 20% da população economicamente ativa do Brasil tem hipertensão esse pessoal faz parte do grupo de risco por que eu escolhi hipertensão porque geralmente doença cardiovascular costuma estar ligada com hipertensão respiratório costuma estar ligada com hipertensão pessoal que é fumante e por aí vai diabetes também então só do ponto de vista de hipertensos a gente já tem 20% da população que deveria ficar em casa então vamos e observem que isso é abaixo de 60 anos então se você tem 20% de idosos mais 20% de hipertensos 40% da população brasileira de ao menos deveria estar de quarentena fora os contatos diretos dessas pessoas então a gente está comentando que seria mais ou menos em torno de 50 a 60% da população brasileira pelo menos deveria estar de quarentena não por uma semana ou duas entre quatro a seis semanas então gente o Brasil voltar a trabalhar é uma é uma irresponsabilidade do ponto de vista de saúde pública é uma irresponsabilidade do ponto de vista social a gente já vai passar pela crise e a nossa escolha é se a gente vai passar pela crise econômica cuidando das pessoas ou não cuidando das pessoas então é isso que eu tinha para dizer novamente a gente está esse é um modelo simplificado em que eu estou mostrando a necessidade que a gente tem de fazer a quarentena no Brasil se a pergunta é feita deve haver a quarentena a verdade é tem que haver a quarentena e a quarentena tem que durar muito mais do que duas semanas tá não é por tempo indefinido não mas tem que ser mais que duas semanas tem que ser três ou quatro semanas pelo menos para a gente conseguir cuidar da nossa sociedade e aí a partir daí a gente recuperar da crise econômica que está por aí então é isso daí pessoal muito obrigado e qualquer dúvida entre em contato comigo abraço e aí Obrigado.